Algumas semanas eu fiz um vídeo falando sobre o desempenho do primeiro mandato do governo de Jair Bolsonaro. Nesse vídeo, eu comparei algumas das propostas feitas durante a sua campanha lá em 2018 com o que de fato foi realizado. Agora, nesse vídeo aqui que tá aparecendo, eu fiz um debate comigo mesmo sobre como é que foi a gestão dos dois mandatos do Lula enquanto ele era presidente do Brasil, comparando justamente o desempenho da economia no seu governo com o resto do mundo. Agora, a gente vai falar sobre as novas propostas do Bolsonaro, as novas propostas do Lula, registradas nos seus planos de governo e discutir e opinar se essas são propostas boas ou ruins pro nosso país. Então, bem-vindo ao vídeo Bolsonaro contra Lula. O confronto final. Vocês são canalhas! Ah, eu poderia ter tomado uma decisão, outra, e não vim pra cá, mas eu vim pra cá. Final Round. Fight! Mas antes de começar, eu preciso falar do patrocinador desse vídeo. Eu sei que você quer correr pro vídeo, mas é assim que a gente paga e é assim que a gente pode continuar fazendo essas produções incríveis pra você. A CopyBase é uma plataforma que tem a tecnologia de uma inteligência artificial que permite que criadores de conteúdo e escritores possam construir os melhores textos só em alguns segundos. E se você tem um negócio digital e precisa criar suas páginas de vendas ou LPs, a CopyBase tem uma série de técnicas já na própria plataforma em que a inteligência artificial usa pra criar esses textos prontos pra você, com as maiores táticas de persuasão pra aumentar as suas conversões de vendas. Se você entrar agora pela Jovens na CopyBase, clicando no link da inscrição, você vai ter 50% de desconto na sua assinatura. Então, clica aqui embaixo pra você também poder assinar a CopyBase e ter os melhores textos feitos na menor quantidade de tempo pra inteligência artificial da CopyBase. Antes de começar, eu preciso só falar uma coisa. Eu li esses planos de governo e eles me decepcionaram bastante. A real é essa. Não necessariamente me decepcionaram pelas propostas em si, mas porque elas eram muito vagas em relação ao que cada candidato pretendia fazer. O plano de governo do Bolsonaro, ele se concentrou no que ele fez no seu governo anterior. E falou muito pouco sobre o que ele de fato pretende fazer num, talvez, próximo mandato. Boa parte das suas propostas falam sobre continuar, ou então ampliar o que já tá sendo feito, com pouquíssimas novas iniciativas de fato. E nem tem metas verificáveis. Tipo, avançar e consolidar as políticas de geração de emprego e renda. Ou então, promover e fortalecer a capacidade de agregação de valor da agropecuária e da mineração. Entendeu? São metas colocadas sem métricas que tornam possível da gente medir o cumprimento das propostas. Porque se a meta é gerar empregos e no final do mandato dois empregos foram gerados, então teoricamente ele conseguiu cumprir a meta porque não teve especificidade nenhuma. E hoje, dois ideais estão na teoria em jogo. A visão econômica intervencionista é tipo tentar construir um castelo gigante sustentado por uma única coluna no centro. Ou seja, basta destruir essa coluna pra que o castelo inteiro desmorone e todo mundo dentro dele morra. Mas a visão econômica de livre mercado é como construir o mesmo castelo 1 sustentado por várias coluninhas menores. Ou seja, você pode destruir até algumas delas, mas as colunas restantes vão manter o castelo de pé, dando tempo pra que as outras colunas que tinham caído sejam reconstruídas e substituam aquelas que não funcionam mais. Então, me responde você, em qual castelo você escolheria morar? Claro que nem Lula nem Bolsonaro se provaram liberais. Lula porque, de fato, ele possui outros ideais sobre o Estado e políticas econômicas que não são nada liberais. É preciso que haja regulamentação na imprensa. Porque quem ganhar mais tem que pagar mais. E Bolsonaro, ou por incompetência, ou por não ser tão liberal quanto Paulo Guedes, que pode ser que às vezes fique obrigado a tolerar políticas populistas, que o Bolsonaro insiste que são necessárias pra mantê-los no poder. Como a gente já viu, aumentar o Auxílio Brasil de 400 reais pra 600 reais de forma definitiva. Mesmo que isso vá custar mais 20 bilhões de reais pros cofres públicos por ano. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. Mas tá, beleza. Já foi demais. Vamos pegar as propostas dos dois candidatos à presidência e bater ponto a ponto como elas podem afetar o país. Tá preparado? Vamos começar pela geração de empregos. Aqui, as intenções, né, obviamente, são as mesmas pros dois candidatos. Ainda bem, gerar mais empregos e diminuir a taxa de informalidade. A diferença entre os dois tá no meio pelo qual cada um dos candidatos pretende fazer isso. Hoje, a taxa de desemprego no Brasil tá em 9,3%, o que já representa mais de 10 milhões de pessoas que são desempregadas no nosso país. A taxa de informalidade é de 40% em relação à força de trabalho total, né, as pessoas que, de fato, estão atuando no mercado de trabalho. O que dá em torno de 39,3 milhões de trabalhadores que hoje são informais. A importância da formalização do trabalho tá em garantir os direitos de empregadores e de empregados, a fim de que os dois possam recorrer à justiça em caso de serem injustiçados, né, de alguma forma. Imagina que você seja mandando embora sem justa causa e a empresa que te mandou embora fale que você nunca trabalhou lá. E ela faz isso com o objetivo de não te pagar a indenização que você teria direito justamente quando fosse demitido sem justa causa. Nesse caso, como é que você vai provar que você trabalhou lá se não existisse nenhum documento formalizando que você fazia isso? Essa é a importância da formalização. Lula e Bolsonaro possuem visões diferentes sobre como reduzir o desemprego e a informalidade do país. De modo geral, Bolsonaro pretende fazer isso por meio de incentivos ao setor privado para a geração de empregos e por meio de contratos específicos que se apliquem às particularidades de cada emprego que hoje tá na informalidade. Por outro lado, o Lula, o que ele pretende fazer é gerar empregos e diminuir a informalidade por meio do oferecimento de vagas em atividades do setor público. O Bolsonaro diz que, na esfera trabalhista, as ações de melhoria do ambiente de negócios, a redução das burocracias, a modernização trabalhista, tudo isso contribuiria para o cumprimento dos objetivos das políticas públicas de geração de emprego e renda. Por outro lado, o Lula diz que o objetivo é criar até 5 milhões de postos de trabalho com contratação por seis meses para desempregados ou desempregadas que não estejam recebendo seguro-desemprego, de forma que sejam priorizados aqueles trabalhadores que se encontram em situação de maior vulnerabilidade econômica e social. Essas vagas seriam criadas, adivinha onde? Em iniciativas e atividades públicas, principalmente da área urbana, rural e de característica ambiental. Vamos lá, beleza. Aqui fica mais evidente uma coisa. A proposta do Lula é bem mais detalhada e específica que a do Bolsonaro. Por outro lado, analisando friamente a visão dos dois candidatos, a do Lula pode até ser que faça sentido no curto prazo, porque tem um incentivo monetário para geração de emprego subsidiado pelo Estado. Por outro lado, no longo prazo, o que acontece é justamente o oposto. A dependência de uma economia centralizada no Estado pode fazer justamente com que o Estado precise criar novas soluções para problemas que ele mesmo causou, justamente criando uma sociedade dependente dele. De novo, eu falo isso no vídeo, que fala do Brasil virar uma Venezuela. Mas, apesar da visão do Bolsonaro ser extremamente menos detalhada e deixar muito a desejar, parece que ele está tentando atirar para o lado certo, sem conseguir especificar muito o que ele quer fazer, como por meio da desburocratização e da facilitação para quem de fato produz, que são as empresas que competem entre si, reduzem o preço para os consumidores com melhores produtos e serviços num ambiente onde elas não têm necessariamente o Estado botando o dedo e intervindo em tudo que elas fazem da vida. E isso é uma visão que no longo prazo para a criação de prosperidade econômica e aumento da qualidade de vida geral da população faz muito mais sentido do que a criação de uma economia baseada no Estado. A gente pode separar os desempregados em diversos tipos. O primeiro deles se trata dos empregados que são menos qualificados, ou seja, eles tiveram menos instrução. Muitas desempregadas acabaram perdendo seus empregos nos campos por conta da modernização da agricultura e da mecanização das lavouras, por exemplo. Pensa no seu Zé. O seu Zé trabalhava na colheita e na prensa de algodão do campo, mas agora ele perdeu o emprego por conta de uma nova máquina que acabou de chegar no mercado que já colhe algodão e entrega o algodão prensado direitinho. O seu Zé passou a vida toda colhendo e prensando algodão, mas como ele foi criado no campo, ele nem ensino fundamental completo tem. E agora que ele perdeu o emprego, ele não sabe o que fazer para se sustentar. O seu Zé, então, tenta achar outras fazendas que talvez ainda estejam tecnologicamente atrasadas, mas parece que todas já investiram nessa nova prensa de algodão que faz o seu negócio ser muito produtivo. O seu Zé, então, passa meses atrás de algum emprego, mas sem sucesso. O que acontece? O seu Zé é um desempregado crônico. O seu baixo nível de instrução impede que ele seja atraente para as atuais demandas do mercado. Então, o desenvolvimento tecnológico tem esse lado ruim. Ele causa desemprego e prejudica pessoas como o seu Zé. Só que ele também gera emprego. De uma outra forma. Por meio da prensa de algodão, por exemplo, a fazenda acaba aumentando sua produtividade e ela acaba reduzindo seu custo com mão de obra, né? Afinal, ela demitiu o seu Zé. Só que isso tem uma consequência, que é acelerar o crescimento da lavoura, o que vai gerar empregos direta ou indiretamente. Pensa comigo. A geração direta de empregos acaba sendo por meio da contratação de profissionais qualificados que saibam operar essa nova prensa de algodão. O que não é o caso do seu Zé, que mal tem sido fundamental. E a geração de empregos indireta vai acontecer por meio da oferta de algodão no Brasil e também para o exterior. O que vai baratear esse insumo, algodão, para as indústrias do setor têxtil, permitindo que essas empresas comprem mais algodão e expandam a sua produção de tecidos, gerando mais empregos no setor têxtil. E, além disso, o aumento da produtividade e, consequentemente, mais exportação de algodão vai promover a entrada de mais capital estrangeiro para o Brasil, que vai valorizar a nossa moeda e aumentar o poder de compra dos brasileiros, o que vai estimular o consumo, a aquecer a economia e aumentar a demanda da nossa sociedade, pelo quê? Mais empregados. Simplesmente porque vão ter mais empresas crescendo, querendo novos projetos por conta desse fluxo de capital que não para de entrar no nosso país. Só que, de novo, esses empregos que vão surgir, eles requerem pessoas que são mais qualificadas que o seu Zé. E o seu Zé, mesmo com toda essa nova demanda, vai continuar desempregado. Por isso, tá aí a solução proposta pelo Lula, né? Que, a princípio, dado esse exemplo, parece a mais adequada para resolver o problema do seu Zé, que é arrumar uma vaga para ele como porteiro de um colégio público ou como ajudante de pintor em reformas estruturais de obras públicas, que não necessariamente são funções que, para você conseguir um emprego, você precisa ter alguma qualificação técnica. Pegou? Porque talvez no curto prazo possa acabar ajudando. Mas a proposta do Bolsonaro, que é de modernização do ambiente de negócios, parece a princípio mais adequada para a geração de empregos no longo prazo de forma sustentável, como no caso de incentivos para que mais empresas surjam e se desenvolva através de investimentos, como a fazenda que investiu na prensa de algodão e gerou direto e indiretamente milhares de empregos. Só que no caso do seu Zé, não resolve. Por isso que no curto prazo pode ser que a gente acabe vendo muitas pessoas que não vão se beneficiar disso. Só no longo prazo, quando o ciclo virtuoso de geração de riqueza proporcionado pela iniciativa privada vai naturalmente com que o acesso à educação seja feito de forma mais ampla para a sociedade, também por meio da iniciativa privada, e as pessoas acabam se qualificando mais a ponto de conseguir emprego. Que, de novo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, demora anos. Bom, e a gente tem também outro tipo de desempregado. Ó, vamos falar agora do Otávio. Otávio é mestre em engenharia mecânica pela USP, mas hoje Otávio tenta se sustentar, fazendo alguns bicos de serviços domésticos ali e aqui, porque ele parece não conseguir achar de jeito nenhum uma vaga de engenheiro mecânico em nenhuma empresa. Parece que simplesmente todas as vagas nessa função já estão preenchidas. Isso ocorre quando tem muitos jovens se qualificando numa mesma função, de modo que as universidades formem uma grande quantidade de candidatos para ocupar pouquíssimas vagas disponíveis no mercado de trabalho. Esse é um desalinhamento entre as demandas do mercado de trabalho e a oferta de profissionais qualificados. Tem uma defasagem da lei da oferta e da procura. E o que sobra para o Otávio? No caso dele, ou ele vai ter que se contentar em trabalhar em empregos de baixa qualificação, recebendo menos do que ele deveria ganhar para o diploma que ele tem, ou então o Otávio vai torcer para que a economia cresça e aumente a demanda por profissionais de engenharia, mas para isso ele não pode fazer nada. A solução proposta por Lula para resolver o problema do desemprego não parece adequada para esse tipo de desemprego, uma vez que o Lula teria que fazer investimentos em projetos que talvez nem trouxessem retorno para a sociedade, como fizeram, por exemplo, os governos da ditadura militar com as obras faraônicas, que foram uma forma do governo tentar gerar emprego, contraindo dívidas, com obras que não serviam para nada, não ajudavam ninguém, só gastavam rios de dinheiro do governo e que empregavam no curto prazo as pessoas para depois nunca mais servirem de nada. Beleza? Então, no governo do Lula, basicamente, o Otávio ficaria de lado aqui, ficaria em escanteio porque ele tem instrução. Já no governo Bolsonaro, ele propõe o seguinte, abre aspas, Deve constar para o planejamento para essa área, a partir de 2023, uma política pública voltada para a formação em todas as faixas etárias e contemplando, inclusive, a educação especial e a educação de jovens e adultos, assim como ensino técnico-profissionalizante, ensino superior e pesquisa, com uma base em tecnologia que permita os nossos estudantes entenderem e aplicarem assuntos como inteligência artificial, programação, internet das coisas, segurança cibernética e da informação e outros correlatos. Essa iniciativa formará uma massa crítica, apta a ingressar em postos de trabalho que estão sendo criados pela chamada Revolução 4.0, agregando valor à economia e permitindo maior empregabilidade dos brasileiros. O plano do governo Bolsonaro, ele também diz que, abre aspas, É fundamental que sejam estabelecidas estratégias que se alinhem com as demandas do mercado e o que ensina nas escolas e universidades, com a finalidade de garantir que o jovem que se esforça durante anos de estudo tenha alta probabilidade de ser empregado, na medida em que há sinergia entre mercado e ensino. Bom, é de novo, cara, isso é mais uma intenção do que uma proposta em si, já que ela é genérica, a ponto de não ter meta nenhuma. Mas, de novo, tá tirando sem precisão pro lado certo. De fato, há uma grande demanda no mercado por profissionais qualificados na área de tecnologia no Brasil, mas pouca qualificação nessa área. Uma pesquisa da Brascom mostrou que o Brasil teve 159 mil vagas abertas pro setor em 2021, mas ele só formou 53 mil profissionais. Então, por conta dessa falta de profissionais no mercado, a saída pra maioria das empresas tem sido investir na qualificação dos seus próprios funcionários. Já no plano do governo Lula, apesar dele falar sobre qualificação profissional, parece que ele não se preocupa com esse alinhamento entre as áreas mais demandadas pelo mercado e a oferta de profissionais qualificados pra preencher essas áreas. É por isso que a sua solução pra gerar emprego é pensar em obras públicas pra tampar buraco e gerar renda de curto prazo. Em nenhuma parte do plano de governo do Lula, ele parece se preocupar com essa espécie de desemprego, gerado pelo desalinhamento entre ofertas de profissionais qualificados e demandas de mercado. Mas não acabou. Tem mais um tipo de desempregado e eu prometo que a gente segue em frente, tá? Esse desempregado, ele tem o nome de Seu Pedro. Ele mora lá no interior do Brasil. Seu Pedro trabalhava como torneiro mecânico em uma indústria de peças automativas instaladas na sua cidade. Mas, por conta de questões fiscais, como os impostos estaduais que a empresa pagava, essa indústria acabou migrando pra outro estado, onde viu que teria mais vantagens em relação ao estado anterior. Só que, com a mudança, o Seu Pedro ficou na sua cidade. Ele não pôde se mudar com a sua família. E aí, ele acabou perdendo o emprego porque a empresa se mudou, né? Isso mesmo depois de anos atuando como torneiro mecânico na sua cidade. E aí, lá no interior onde ele mora, aquela era a única grande empresa na qual ele poderia exercer a sua função. Só que agora que a empresa mudou, Seu Pedro vai ter que se contentar em trabalhar em um emprego mais simples. Provavelmente recebendo menos e tendo que se virar ainda mais pra conseguir sustentar a sua família. Esse é um problema típico da pesada carga tributária imposta sobre as empresas. Principalmente em estados como Mato Grosso e Bahia, onde só o ISMS passa de 8%. Cara, o Brasil é um dos países com a maior carga tributária sobre empresas do mundo, ficando em quarto lugar em uma avaliação feita pela OCDE. As altas cargas tributárias retardam o crescimento das empresas, que deixam de reinvestir em si mesmas e, consequentemente, retardam a geração de empregos. Sobre o assunto, o plano do governo do Lula diz o seguinte, abre aspas. No Brasil, existem inúmeros entraves e obstáculos que prejudicam e comprometem a expansão das micro e pequenas empresas. O sistema tributário regressivo, que faz com que o peso dos impostos seja muito maior na pequena empresa do que na grande, as graves restrições de acesso ao crédito, onde os bancos privados se negam a emprestar para as pequenas empresas, e a ausência de políticas públicas adequadas. Para reverter esse cenário e projetar as micro e pequenas empresas como um novo pilar do crescimento sustentado e comprometido com a reversão do padrão de desigualdade do país, pretendemos implantar um forte estímulo aos consórcios de micro e pequenas empresas que passariam a ter uma personalidade jurídica própria com um conjunto de estímulos governamentais. Para além do benefício das isenções fiscais, o processo da organização do consórcio traz em si a geração de massa crítica, fundamental para que elas possam debater, encontrar e encaminhar soluções para os seus problemas comuns. Resumindo aqui para fazer sentido, ou seja, o Lula mostra ter a intenção de promover micro e pequenas empresas através de isenções fiscais de consórcios dessas empresas, que é um sistema no qual várias empresas se unem para pagar, por exemplo, um pool de imóveis, e aí elas são sorteadas conforme o tempo passa, recebendo esses imóveis e terminando de pagá-los. Já no plano do governo Bolsonaro, ele diz o seguinte... Dentre as reformas estruturantes, a fim de garantir o emprego e renda e a retomada do crescimento econômico, simplificar a legislação e reduzir a carga tributária, prosseguir nos avanços da legislação trabalhista para facilitar as contratações, desburocratizar e desregular as normas para favorecer a criação de empresas e o empreendedorismo, prosseguir na abertura comercial com a redução da tributação das empresas nacionais e também dos impostos de importação, criando um ambiente de concorrência e competitividade que reduzirá os preços e melhorará a oferta e a qualidade dos produtos e serviços, beneficiando o cidadão. Bom, então, tanto Lula e Bolsonaro falam na redução dos impostos, mas o Bolsonaro fala na redução da carga tributária do geral, enquanto o Lula parece focar só nas micro e pequenas empresas. Por um lado, as micro e pequenas empresas são, de fato, as que mais geram emprego do Brasil. Dos 2,7 milhões de empregos gerados em 2021, cerca de 78% desses empregos vieram das micro e pequenas empresas, enquanto as médias e grandes empresas geraram, em comparação, apenas 505 mil novos empregos. Mas será diminuir impostos apenas para micro e pequenas empresas quando o Brasil é o quarto país que mais tributa empresas no mundo? Será que isso vai ser o suficiente? No Brasil, a alíquota máxima de imposto de renda de pessoa jurídica é de 15%, mas tem uma sobretaxa de 10% sobre o lucro que ultrapassa o valor de 20 mil reais no mês. Fora isso, tem o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A alíquota do CSLL pode chegar a 32%. Fora isso, a gente ainda tem o PIS, que tem a alíquota de 1,65%, e o COFINS, que tem uma alíquota que pode chegar a 7,6%, que ambos são impostos que você tem que pagar mesmo sem ter lucro. E depois, em cima disso, ainda tem o ISMS, que varia em uma média de 20%, e o ISS, que é o Imposto Municipal. Comparando com a tributação sobre empresas de 108 países, Segundo a avaliação da OCDE, as alíquotas mais altas estão na Índia, com 48,3% de contribuição para o Estado, na forma de imposto, na República Democrática do Congo, com 35%, Malta também com 35%, e Brasil, logo depois, com 34%. Ou seja, as empresas brasileiras pagam a quarta maior alíquota de imposto sobre a renda entre 108 países avaliados pela OCDE. Nenhum país que é integrante da OCDE possui uma alíquota sobre empresas maior do que a do Brasil. Isso significa que as empresas brasileiras possuem uma enorme desvantagem para investirem no próprio crescimento. Qual é essa desvantagem? A alta carga tributária sobre a renda. Por conta disso, as empresas retardam o seu crescimento, deixam de investir na contratação de mais profissionais, com isso deixam de gerar empregos diretos e de, no modo geral, aumentar a renda da população, o que aqueceria a economia por meio do crescimento no consumo e também gerar empregos indiretos em outros setores. No final, o resultado é mais desemprego. Por conta disso, a visão que, na verdade, é mais de Paulo Guedes do que de Bolsonaro, de reduzir impostos no geral, parece mais adequada do que a do Lula, de fazer isso só para pequenas empresas. É até compreensível olhando pelo lado de que 99% dos 6,4 milhões de estabelecimentos no Brasil que são micro e pequenas empresas, e que elas respondem por 52% dos empregos no setor privado. Mas, pô, tem mais de 48% de empregos nas mãos das grandes empresas, que poderiam representar um número muito maior de empregos se essas empresonas não tivessem que lidar com cargos tributários tão pesadas. Como a gente falou já duas vezes, a quarta mais pesada do mundo. Empresas só conseguem crescer por meio do reinvestimento dos seus lucros. Às vezes, é uma parte dos lucros que tinham, muitas delas ficando até no prejuízo por anos. A Amazon, por exemplo, deu prejuízo por 8 anos desde a sua abertura em 1997, não porque o negócio era instável, e sim porque a Amazon optou por reinvestir todo o seu lucro em melhorias na criação de outras linhas de receita. A Amazon é um ecossistema de negócios, e vários deles são altamente lucrativos, mas os seus lucros são reinvestidos em novos negócios, aumentando esse ecossistema cada vez mais e gerando mais e mais empregos. Hoje, a Amazon sozinha emprega mais de 1,6 milhões de pessoas em todo o mundo. Quanto mais uma empresa cresce, mais empregos ela gera, como fica claro nesse gráfico, o que mostra o crescimento no número de empregados da Amazon ao passar dos anos. Agora imagina o seguinte, a Amazon relatou em 2021 cerca de 2,3 bilhões de dólares em despesas com o Imposto de Renda Federal. Para isso, 5,2 bilhões em outros impostos federais, 4 bilhões de dólares em impostos estaduais e locais, e mais 22 bilhões de dólares em impostos sobre vendas para estados e localidades dos Estados Unidos. Isso totaliza cerca de 33,5 bilhões de dólares em impostos, ou quase 175 bilhões de reais na cotação do dólar hoje. Imagina o quanto a Amazon poderia crescer se só metade disso pudesse ser reinvestido na empresa, e consequentemente quantos empregos esse reinvestimento poderia gerar. Empregos na perpetuidade, não empregos com obras públicas aleatórias. Então, será que esse dinheiro na mão do Estado poderia trazer esse mesmo retorno para a sociedade no longo prazo? Só para efeito de comparação, segundo o MPF, o Brasil perde cerca de 200 bilhões de reais por ano com corrupção, o que já é mais do que os impostos relatados pela Amazon em 2021. Ou seja, se a Amazon fosse brasileira, esse dinheiro nem iria servir para bancar a cota anual de corrupção do Estado. Mas, se esse dinheiro continuasse nas mãos da empresa, ela reinvestiria em novas linhas de negócio, de novo, geraria muito mais emprego para a sociedade. Então, gestão financeira é muito mais eficiente em uma empresa que conseguiu chegar num tamanho como, por exemplo, a Amazon, do que na mão de um Estado. Porque, como já disse Milton Friedman, abre aspas, ninguém gasta o dinheiro dos outros com o mesmo cuidado que gasta o próprio dinheiro. Fecha aspas. E aí eu te pergunto, se você tivesse um milhão de reais agora, na sua conta, e se eu pudesse colocar esse milhão nas mãos de alguém para que esse alguém cuidasse do dinheiro para você, você colocaria nas mãos de um político ou nas mãos de um empreendedor? Pois é, qualquer visão de governo que tenda a diminuir o Estado, ao invés de tentar fazer ele crescer, é melhor do que uma visão de aumentar o poder de Estado. Como a gente falou no início, por mais que, hipoteticamente, mesmo que a gente tivesse um Estado eficiente, o simples fato de haver uma economia totalmente dependente de uma única organização central é o suficiente para que um país seja frágil e entre em colapso com qualquer escândalo que vier à tona. E a gente sabe que escândalo não falta aqui no Brasil. Racicínio é simples. Você gosta do Estado? Não. O que a gente não gosta, a gente não aumenta, né? A gente diminui. Infelizmente, não tem hoje no Brasil alguém que pareça realmente preparado para assumir um cargo tão importante como o da Presidência da República. Então, meio que a gente fica pisando em ovos aqui. Entre as opções ruins, a gente tem que escolher entre uma opção ruim e uma pior. E a pior é aquela que busca aumentar o que não funciona e prejudicar o que funciona, aumentando o Estado e restringindo o mercado. O que vale aqui não são boas intenções, mas sim o resultado efetivo da aplicação de cada visão de governo. Então, vamos colocar aqui os dois candidatos em perspectiva. Tanto o governo Lula quanto o governo Bolsonaro, agora por meio do ministro Paulo Guedes, já assumiram que pretendem taxar grandes fortunas. E igualmente, o governo Lula e o governo Bolsonaro defendem um aumento dos impostos sobre lucros e dividendos. Ambos também pretendem promover uma série de incentivos para micro e pequenas empresas, como os programas de microcrédito para empreendedores mais vulneráveis. Esses são os principais pontos de convergência que eles têm em comum. Em contrapartida, o Lula propõe um projeto de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas. O plano do governo de Bolsonaro não chega nem a tocar no assunto. Por outro lado, Bolsonaro propõe reduzir a carga tributária sobre as empresas nacionais e desburocratizar e desregular normas para favorecer a criação de novas empresas. Já o Lula pretende aumentar a regulação sobre grandes empresas. Inclusive, fala em contribuir nas políticas externas para o fim de paraísos fiscais, que é um registro único global de toda a riqueza, rendas e capitais financeiros que circulam no mundo. Além de maior regulação e tributação das grandes empresas globais. Centralização, centralização e mais centralização do poder na mão do Estado. Outra diferença é que o Lula fala na revogação do teto de gastos. Ou seja, ele pretende não impor limites aos gastos públicos. O que sinaliza para mais crescimento do tamanho do Estado e da dívida pública. Nós não aceitamos a lei do teto de gastos. O argumento dele é que se o dinheiro é gasto em investimentos, não tem problema fazer dívida. E beleza, a gente já viu isso no vídeo do Paulo Guedes é populista, sim ou não. E isso faz sentido. Agora, isso só faz sentido quando o retorno sobre investimento é superior aos juros da dívida. A verdade é que as pessoas falam que tem que revogar o teto de gastos, tem porque vai investir mais em educação. Só que, se a gente está investindo em um modelo educacional que é defasado em relação às reais demandas do mercado, você literalmente só está gastando dinheiro. Isso não está aumentando os juros de retorno do investimento para a sociedade. E aí eu queria saber de você, você acha que o governo hoje tem competência suficiente para fazer bons investimentos, que tragam um bom retorno, mesmo tendo que bancar a cota anual de corrupção no valor de 200 bilhões de reais? Bom, o governo Bolsonaro, que, de novo, estou falando Bolsonaro, mas quando fala de economia, é Paulo Guedes. Paulo Guedes pretende manter o teto de gastos, limitando os gastos do governo e assegurando o maior controle sobre a dívida pública. Lula também fala em interromper o processo de desestatizações e privatizações e retomar as políticas de compras públicas, sinalizando mais uma vez para o aumento do poder de Estado e a reversão das privatizações que foram feitas no governo Bolsonaro. Já o plano do governo Bolsonaro fala de continuar desestatizando e privatizando empresas, reduzindo o poder do Estado e colocando ele nas mãos do mercado. Olhando friamente essas medidas, esses dois governos, fica claro que nem o Lula se posiciona absolutamente contra o mercado, mas também nem Bolsonaro se posiciona absolutamente como pró-mercado. Parece que os dois estão escorregando cada vez mais para o equilíbrio entre Estado e mercado, se é que algo do tipo existe. O que parece que é a solução que os dois encontraram para ter popularidade, como a maioria que é quem elege, então faz mais sentido para esses governantes acabarem criando medidas que possam simplesmente tender mais para um lado do que para o outro, mas ainda está naquele região meio cinzenta onde parece ser chamada de centrão. É por isso que os políticos mudam tanto de ideia ao longo do seu governo, ao longo das suas propostas, porque eles vão com base no que a galera parece que ficando satisfeita para que eles fiquem mais tempo no poder. Isso nos mostra uma coisa, ou os políticos não sabem o que querem, ou eles sabem muito bem o que querem e as suas propostas são apenas um meio de angariar votos. Mas independentemente da alternativa certa, em ambas você e eu estamos no segundo plano dos governantes. A verdade é que na política, quem está no primeiro plano são os políticos. É assim em qualquer área. No empreendedorismo, quem está em primeiro plano também são os empreendedores, mas a diferença é que o modo de um empreendedor crescer é gerando valor para a sociedade, caso contrário não vai ter ninguém querendo comprar nada que ele esteja vendendo. E ninguém é obrigado a comprar um produto ruim ou a se submeter a um mau atendimento de uma empresa. Mas para os políticos não tem o que fazer, o mau serviço prestado por um governo é algo que a gente simplesmente tem que conviver e aceitar. E como tem muitos políticos que vão para a política para enriquecer e não para tornar o Estado mais eficiente, acaba que o modo para o político enriquecer é por meio da corrupção. E aí você soma a corrupção e também soma o fato dos políticos poderem legislar em favor próprio, aprovando altos salários e altos benefícios para eles mesmos. É por isso que a gente diz que o Estado já faz muito quando ele não atrapalha. E, naturalmente, ele vai atrapalhar menos se ele for menor ou, pelo menos, se o mercado for mais livre. Agora, independentemente de quem você vai escolher, quem não pode te atrapalhar de jeito nenhum é você. Porque o mundo está cheio de pessoas que se atrapalham na hora de lidar com o seu próprio dinheiro. E é por isso que tem uma aula surpresa gratuita para você que quer organizar melhor a sua vida financeira e que quer se preparar para esse momento que está surgindo agora, para que você possa garantir um futuro melhor para você, independentemente do governo que estiver no poder. Eu deixei um link aqui embaixo para você poder se inscrever, que eu vou te mandar essa aula para você conseguir organizar suas finanças pessoais e lidar melhor com o seu dinheiro. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e, sem mais, meu nome é o Bruno Perrucho e esse é o Jovem de Negócios. Jovem de Negócios